Lá no castelo tem um grande rei Com seu cachecol, não gosta de calor Ele adora o frio, prefere o inverno Mas mudou sua rota por um grande amor Convido a todos vocês para escutar Mais uma história que agora vou contar Era uma vez um rei que vivia em um reino perdido Ele tinha tudo, mas por mais poderoso que fosse Havia algo que não conseguia mudar As estações do ano, elas iam e vinham Ele detestava o calor e não suportava o verão Então o rei ordenou aos cientistas que criassem uma máquina Capaz de impedir a chegada do verão Os cientistas construíram artefatos prodigiosos No entanto, não conseguiram deter Como acontecia todos os anos A chegada do verão depois da primavera Mas o rei não se deu convencido Quando o calor começava a chegar Ele transferia toda a corte para um local mais fresco Neve, eu gosto tanto de neve Gritava, enquanto os cortesãos preparavam a bagagem Eles carregavam malas, pratos, panelas e tudo o que precisavam E começavam uma longa viagem Até um país onde fosse inverno Um dia, os cientistas propuseram uma solução ao rei Vossa majestade, inventamos um castelo sobre rodas Assim, poderíamos percorrer o mundo atrás do inverno E vossa majestade, ficará sempre à vontade Bravo! Disse o rei Finalmente, uma boa ideia! Desde então, o castelo sobre rodas Nunca mais parou de andar atrás do inverno Mas o rei tinha um problema Estava à procura de uma rainha E não conseguia encontrá-la Os cientistas apresentaram-lhe muitas pretendentes Só que ele não gostava de nenhuma Certa noite, o rei estava triste e não conseguia dormir Então, resolveu dar um passeio ao cavalo Leve-me aonde desejar, amigo cavalo Disse o monarca O cavalo, que era rápido e caprichoso Saiu do castelo galopando, desesperado Como o rei não era um bom cavaleiro Não conseguiu parar o animal Como não conseguiu deter a cavalgada O rei galopou durante toda aquela noite E continuou a galopar por mais dois dias E tanto cavalgou Que foi dar em um campo Onde já tinha chegado o verão Bom dia, vossa majestade Disse uma camponesa Surpreendida por ver o seu monarca Que estranho vê-lo por aqui O rei olhou para a donzela E sentiu algo diferente dentro de si Umas cócegas muito estranhas Que nunca tinha sentido antes Venha comigo Será a rainha do meu castelo Disse o rei Percebendo que tinha se apaixonado Eu gostaria muito, vossa majestade Mas não posso Por quê? Disse o rei surpreso Pois ninguém nunca lhe recusava nada Eu não suporto o frio, vossa majestade E todos nós sabemos Do seu gosto pelo inverno No frio Fico mal-humorada E não consigo fazer nada Custa-me passar o inverno Por mim Eu viveria sempre no verão O rei retornou ao castelo Com um cachecol colorido Que nunca largava E continuou a viver no frio No entanto Não conseguia esquecer a donzela Que havia conhecido A cada dia Ficava mais triste Finalmente Tomou uma decisão E convocou os cientistas Eu os ordeno Que mudem a direção De nossa jornada A partir de hoje Deveremos seguir O verão E assim O rei e sua corte Foram ao encontro do verão E de sua rainha Ainda que soasse sem parar Ele estava feliz Porque tinha encontrado Sua amada Durante a noite Enquanto todos dormiam O rei ia na ponta dos pés Até o forão do castelo Lá Lá nos frigoríficos reais Os cientistas Haviam montado Uma cama real Fresquinha Para que sua majestade Pudesse dormir feliz Com seu cachecol colorido E foi assim Que o rei que detestava O verão Conseguiu viver no calor Ao lado da sua querida rainha E essa história Entrou por uma porta E saiu pela outra Quem quiser E conte outra E a história de hoje foi O rei que odiava o verão De Agostinho Comoto Gostou? Então não deixe de curtir este vídeo Compartilhar com os seus amigos Se você ainda não é inscrito Inscreva-se E venha nos acompanhar Aqui no canal Tecendo Histórias Grande beijo E até a próxima E até a próxima